Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar quais são as melhores batalhas de Star Wars. E pra quem não sabe, eu sou um grande fã de Star Wars. Pra mim, Star Wars é um dos melhores filmes de todos. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e me seguirem nas redes sociais. Porque sempre que sai um vídeo novo aqui no canal, eu aviso lá. Então não perde seu tempo e me segue. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Mas então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Uma que foi sem dúvida uma das melhores batalhas de todas, foi o confronto entre o Darth Maul e o Obi-Wan. Apesar do Darth Maul ter sido muito mal aproveitado na saga, não tem como não achar essa batalha foda. Inclusive foi nessa cena que o Koi Gonjin morre. Mesmo Star Wars Ameaça Fantasma sendo um dos filmes mais fracos de toda a saga, eu gostei muito do Koi Gonjin. Ele realmente era um personagem muito bom. A nossa próxima batalha aconteceu em Star Wars O Ataque dos Clones. Eu tô falando do combate entre o Yoda e o Conde do Khan. Essa batalha foi uma das melhores, porque todo mundo queria ver o Yoda lutando. Há muito tempo, todo mundo queria ver isso. Foi nesse filme que a gente conseguiu ver. Outra vez que a gente viu o Yoda lutar, foi Star Wars A Vingança do Sith. Eu tô falando da batalha entre o Yoda e o Darth Sidious. A diferença dessa batalha é que o Yoda teve que lutar com um dos caras mais poderosos de todos. Inclusive foi ele que trouxe o Anakin pro lado sombrio, né? Outra batalha que também é muito boa e aconteceu nesse mesmo filme, foi o combate final entre o Obi-Wan e o Anakin. Cara, essa é uma das melhores batalhas de toda a saga Star Wars. E é depois desse combate que o Anakin se torna o Darth Vader. Porque pra quem não sabe, no final desse combate o Anakin quase morreu. E a única forma dele ficar vivo é só colocando aqueles equipamentos, que aí ele acaba se tornando o Darth Vader. Dá só uma olhadinha aí na cena que o Obi-Wan quase mata ele. Essa é sem dúvida uma das batalhas mais emocionantes de Star Wars. Pelo menos na minha opinião, né? Já a nossa próxima batalha foi o reencontro desses dois personagens. E aconteceu em Star Wars Uma Nova Esperança. Essa batalha realmente é muito boa, apesar do Obi-Wan supostamente ter morrido. Ele é sem dúvida um dos personagens que eu mais gosto de Star Wars. E existe um rumor que a gente vai ter um filme solo, só focado nele. E eu tô torcendo muito pra que isso seja verdade. Eu vou gostar demais se tiver esse filme. Já em Um Império Contra-Ataca, foi a primeira vez que a gente viu o Luke enfrentar o Darth Vader. Essa é uma das batalhas mais icônicas de Star Wars. E não tem como se esquecer da cena que o Luke descobre que o Vader é o seu pai. Cara, quem é fã de Star Wars não tem como se esquecer dessa cena. O Luke e o Vader voltaram a se enfrentar em Star Wars o Retorno de Jedi. Nesse combate, o Luke quase foi pro lado sombrio. Mas por sorte, isso não aconteceu. E ele teve a chance até de matar o seu pai nesse combate. Mas ele diz que os Jedi não fazem isso. Então ele acabou não matando o Vader. E inclusive, no final do filme, o Vader acaba salvando o Luke do Imperador. E ele acaba se arrependendo de tudo de ruim que ele fez. Mas só que, infelizmente, já era tarde. Porque os raios do Imperador acabaram danificando a armadura do Vader. E no fim, ele acaba morrendo, né? Cara, esse é sem dúvida um dos melhores momentos de Star Wars. Já a nossa última batalha do vídeo é o combate entre o Kylo Ren e a Rey. Inclusive, pouco tempo antes dessa batalha, o Kylo Ren tinha levado um tiro da arma do Chewie. Pra quem assistiu Star Wars do Despertar da Força, sabe que ela é uma das armas mais fortes de todas. Cara, Star Wars do Despertar da Força é bom demais. Mas e pra vocês, galera? Qual batalha ficou faltando nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Que se tiverem muitas, eu posso fazer a segunda parte desse vídeo. Não esquece de comentar. E se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Que sempre que for sair vídeo novo, você vai ficar sabendo. E me siga nas redes sociais, que além de você me acompanhar, você vai ter um contato mais direto comigo. Então não perca seu tempo e me segue. Mas então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir e valeu. Tchau!